Oi Maternal 2, tudo bem meus amores? Saudades de vocês! E hoje, quinta-feira, nosso dia da história do projeto Ler é uma gostosura. Hoje ela vai ser um pouquinho diferente, tá? O videozinho que a Tia Thelma vai colocar, alguém vai ler a história para vocês, o papai, a mamãe ou a tia, tá bem? É uma história bem legal, eu acho que vocês vão gostar muito. E depois que vocês escutarem a história, verem o vídeo com as imagens, vocês vão realizar a atividade no caderninho de tarefas de vocês, tá bom? Você faz um desenho, uma colagem sobre a história, tá? Beijo, crianças! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!